Esta é uma fruta deliciosa, estamos falando da lixia, uma fruta que pode ser uma salvação da vida ou causadora da morte. Recentemente a morte de centenas de crianças na Índia foi associada ao consumo de lixia, segundo um estudo publicado na revista científica, a condição que provoca convulsão, perda de consciência e pode levar a óbito. É causado pela ingestão da fruta quando a criança está de estômago vazio. Mas a lixia seria capaz de fazer assim tanto mal? De acordo com alguns nutricionistas, sim, mas em condições extremas. A lixia tem uma substância chamada hipoglicina, que altera o metabolismo da glicose pelo corpo e faz com que os níveis de glicose do sangue caiam. Mesmo assim, só vai ser um problema se os níveis de glicose já estiverem muito baixos e se você comer uma quantidade muito grande de lixia. Caso contrário, não há razão para se preocupar. Explicam os nutricionistas. A glicose é o nutriente mais importante do cérebro. A falta dele provoca fraqueza excessiva, tontura, perda de memória, sonolência e quando atinge um nível muito baixo, pode levar à morte. Porém, essa fruta também pode trazer muitos benefícios à sua saúde. Ajuda a emagrecer por possuir baixas calorias. Também ajuda na redução do colesterol ruim LDL. Ajuda também na beleza da pele. A vitamina B aos raios violeta. Poderá ser bastante útil para o tratamento de acne e manchas. Promove também a saúde dos cabelos. A vitamina B ajuda os cabelos a crescerem. Enquanto a vitamina C associada a tiamina e a niacina, nutre e fortalece os fios. Enquanto ajuda também na circulação sanguínea, melhorando a recepção de oxigênio por esses folículos. A vitamina B também favorece o crescimento de unhas, bem como melhor aparência e vício. É também anti-inflamatório, mas um dos benefícios da lixia é permitido a redução de processos anti-inflamatórios. Também é muito utilizado para redução de problemas cardíacos. O oligonol é um dos polifenóis presentes na lixia e está diretamente ligado à redução de gordura visceral, que é altamente prejudicial à saúde. Nesse caso, o hábito de consumir lixias ajudará a reduzir as chances de desenvolver problemas cardíacos. É também propriedade antioxidante, ajudando também na saúde intestinal. Previne o aparecimento de tumores, evita câimbra, melhora o sistema imunológico, ajuda também a acelerar o seu metabolismo, ajudando aí a perder alguns quilinhos. E aí, gostou da dica? Então deixa aqui o seu joinha, inscreva-se no nosso canal e eu te espero nos comentários.